Música Na subiria Música Que acone com o minano exame Que fim, que fim Tchau. O que você quer fazer? Outro? 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 Eu uso esse shampoo em água Eu esqueci de acompanhar meu. Ei! Outro! Isso é meu pai. Eu vim o rapido. É isso. Não entendi como o a gente não tem, é? Eu estou vendo? Você está vendo esse rapido? Tchau! orados que eu não me falo Não é? Não é? na verdade isso não é bom Eu não sou enviado você não falar em Raffiki? Não é? É uma casa é uma casa é uma casa é muito pra nossa ela isn'ta pelo a fã é uma casa Ih, eu já falei isso. Você disse que ela tinha passado. Não era só fazer isso, vai passar. Está o olho para ela. Ela luta, ela luta com as coisas! Ela luta para ela! Eu quero que ela luta. Então, eu vou lutar com ela. Música 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 Música